Olá, guerreirinhos do segundo período! Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Como vocês estão, amores? Bem? Que maravilha! Hoje nós vamos aprender algo muito divertido para brincarmos um pouquinho, né? Você pode fazer na sua casa e brincar com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a irmã. Vai ser algo muito, muito divertido. Quer aprender? Então, vamos lá! Então, meus amores, estão curiosos para saber o que vamos aprender a fazer hoje? Então, pegue aí o seu caderno ângulo e abra na página 66. Caderno ângulo, página 66. Vamos lá! Achei! Nós vamos aprender a fazer uma peteca, exatamente. E aqui no nosso caderno ângulo tem uma curiosidade sobre a peteca. Olha só! Peteca é o nome de um brinquedo de origem indígena. Indígena, indígena, exatamente. Então, quem criou essa brincadeira foram os índios, exatamente. Na língua tupi, o nome é peteque. Peteque. O que significa bater. Alguns povos indígenas fazem a peteca com uma trouxinha de palha de milho e colocam uma pedrinha dentro dela. Faça a sua peteca seguindo as instruções. Mas, o livro, o nosso caderno ângulo nos dá os materiais. Uma folha e meia de jornal, giz de cera de várias cores, barbante ou fita. Como fazer? Pintar a meia folha de jornal com giz de cera. Amassar a folha inteira de jornal, formando uma bola achatada. Colocar a bola de jornal no meio da folha pintada. Prender a bola apertando a folha pintada. Amarrar com o barbante ou fixar com fita crepe. Mas, a tia vai mudar um pouquinho. A tia não tem jornal. Você tem jornal na sua casa? Ótimo, maravilha. Pode usar. Não tem? Então, nós vamos usar revista velha. É revista. Barbante, um pedacinho. E a fita. Para quem tem jornal, vai usar o giz de cera para colorir a folha do jornal. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a nossa revista. Pegar a folha da revista e amassar. Amassou. Pega mais uma. Essa primeira bolinha que você amassou, você vai colocar aqui dentro. E vai amassar também. Isso. Eu acho que duas folhas está bom. Agora, nós vamos pegar a fita. Pode ser a fita que você tiver em casa, tá bom? Fina ou larga. Fita adesiva, fita crepe. E nós vamos envolver a nossa bolinha. Nossa bolinha de papel. Vou botar aqui. Olha só. Fiz a bolinha, mas deixei. Fui apertando aqui para ficar achatada, tá bom? Ficar achatada. Agora, eu vou pegar mais uma folha. E vou fazer um pacotinho. E aí, aqui, você pode amarrar com o barbante ou passar a fita. Eu vou amarrar com um pedacinho de barbante. Bom, vou passar a fita. Para ficar bem seguro. E depois eu vou amarrar. Passei a fita. E agora, vou amarrar. E agora, vou amarrar. E prontinho. Está pronta a nossa peteca. Ui! Está pronta a nossa peteca. Depois dela pronta, é só brincar. Chama o papai, a mamãe, seu irmão. Que tal brincar todos juntos? Vai ser uma diversão. E olha só. Na página 67, diz assim. Brincando com a peteca. Desenhe como ficou sua peteca. E resiste o momento da brincadeira. Você vai desenhar aqui como foi que ficou a sua peteca. E você brincando com a sua família. Tá bom? E não esquece de tirar a fotinha e enviar no e-mail para a tia. Tá bom? Nós estamos esperando a sua atividade no e-mail. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.